Fala galera, sejam bem-vindos ao TV Resenha Anime, eu sou Iago Augusto e hoje trago aqui pra vocês as primeiras impressões do anime Island. Esse anime que é uma adaptação de uma visual novel e foi adaptado aí pra anime nessa temporada de julho, tá? Então chega de enrolação, já vai deixando aquele like, se inscreva no canal e vamos pro vídeo. Bom galera, então vamos lá. Island é uma adaptação de uma visual novel, tá? Que foi traduzida inclusive para inglês recentemente. O anime, ele é para promover essa visual novel, né? Então eles fizeram uma adaptação para anime para promover aí a visual novel, que está disponível aí na plataforma de PC, Playstation Vita e Playstation 4, tá? Então pra você que tem interesse, sabe falar inglês, pode ir lá, está disponível nessas três plataformas, você vai se divertir bastante. Olha, quem jogou o jogo, que eu vi na internet, falou muito bem, falou que é uma história muito bonita, uma história emocionante e que com certeza se seguir direitinho o que foi o jogo, o anime realmente vai emocionar muitas pessoas. Mas, esse início de anime ainda está um pouco parado demais, eu diria. Há um mistério, sim, há um mistério. Só que falta um algo mais, falta um gancho a mais ali que faça com que a pessoa realmente fique presa ao mistério, queira saber mais. Eu acho que eles estão pecando um pouco nesse aspecto. É complicado fazer uma adaptação de visual novel por causa do tamanho de diálogos que existe numa visual novel, né? É um jogo de narrativa, então você fica vendo ali 50 horas de diálogo, né? E vai decidindo qual caminho o protagonista deve seguir. Então é complicado, eu entendo. Mas eles precisam fazer com que essa narrativa não seja cansativa e que possa ter um gancho, alguma coisa ali interessante para que a pessoa fique presa ao anime. É um bom anime, porém, precisa melhorar, né? Para realmente fazer com que as pessoas fiquem presas a ele. Eu vou assistir até o final porque eu sei ali da capacidade que essa história tem. Afinal, falaram muito bem do jogo e se o jogo é bom, se a história do jogo é boa, com certeza do anime também será. Então é claro, vale aí o voto de confiança para a Island. Mas, mas, a gente tem que ter paciência porque ele vai focar ali várias rotas, várias personagens, tá? Então o que o anime está falando, do que isso se trata? A gente vê ali o nosso protagonista, né? O Setsuna, acordar numa ilha, do nada, né? Ele não tem memórias, ele fala que é do futuro, ele tem vários flashbacks ali, lembrando dessas garotas. Para quem não sabe, né? Essa ilha é composta por três grandes famílias. E essas grandes famílias são representadas ali por três garotas, né? No qual o protagonista ali se relaciona, né? Convive ali no dia a dia. A gente vê uma relação muito grande ali com a Rine, que é a protagonista feminina, né? Dessa obra, no qual ele vai para salvar ela. Ele tem essa informação na cabeça, que ele precisa salvar essa garota. Então há momentos ali muito bonitinho entre os dois, né? Nos dois últimos episódios teve muito fanservice. Então realmente eles estão forçando um pouco a barra na questão do fanservice. O protagonista é um cara meio... ele é realmente um protagonista estranho, diríamos assim, né? Eu acho que fica mais fácil falar. Então aconteceu um evento... Um evento aí catastrófico, eu diria. Um evento que mudou completamente essa ilha, né? Existe uma doença nessa ilha que as pessoas não podem tomar sol, né? Não todas as pessoas, só quem tem essa doença. E a nossa protagonista feminina, a Rine, ela simplesmente acha que tem essa doença, mas ela não tem. E o protagonista tem que convencer ela de sair, né? Se divertir. Então os primeiros episódios é mais focado nisso e ao mesmo tempo já entra no novo drama, né? Pra quem tá assistindo o anime e não sabe o que esperar da obra, eu vou mais ou menos encaminhar o que... E o que podemos esperar daqui pra frente do anime? Teremos ali vários dramas particulares, né? Visual Novel foca isso. Foca o drama particular de cada personagem. É uma narrativa muito extensa, é uma narrativa muito complexa, onde tem ali cada drama para cada personagem. Então teremos ali praticamente três arcos, né? O arco da Karen, que a gente teve aí recentemente, o da menininha lá pequenininha, e o último é da Rine, onde teremos ali a rota principal, né? O arco principal, onde vai determinar o final do anime e onde terá as maiores emoções. Então realmente o anime vai ficar bom, eu diria lá pro episódio 7, 8, onde teremos realmente um avanço bem bacana da história, e aí sim vem as partes emocionantes. Eu acho que o anime tem que dar algo a mais nos episódios seguintes, né? No 4, 5 e 6, pra quando chegar na rota final, realmente as pessoas estarem com vontade, né? As pessoas estarem ali presas à história, porque eu acho que ainda não cativou muito as pessoas, e isso é ruim, né? Para a obra, que pode ter ali uma reta final linda, emocionante, só que o começo foi fraco. Então realmente eles precisam trabalhar mais essa questão nos próximos episódios, porque pode aí afastar muitas pessoas do anime. Mas pra quem tá assistindo, continua assistindo, porque eu tenho certeza que vai valer muito a pena até o final desse anime, porque pela internet ali, pelos comentários que as pessoas falaram, né? Que jogaram esse jogo, realmente vale muito a pena essa história. E eu quero realmente ter essa experiência de me surpreender e me emocionar no final desse anime. Então é isso aí galera, essa foi uma análise aí bem rápida de Island, eu particularmente gosto de animes adaptados de visual novel, pra mim realmente tem muita capacidade de emocionar as pessoas, de surpreender. E eu vou dar meu voto de confiança e vou continuar assistindo esse anime com certeza, beleza? E você, vai continuar assistindo, já tá assistindo, não assistiu ainda? Confira aí então esse anime, porque ele realmente pode melhorar bastante. Então se você tá assistindo, deixe seu comentário aí embaixo, já dê seu like, se inscreva no canal. E é isso aí galera, valeu, até a próxima e fui! E é isso aí galera, valeu, até a próxima e fui!